Aperta o play e fica ligado que hoje o nosso passeio é aqui, em Buenos Aires, capital da Argentina. O microcentro de Buenos Aires é o coração histórico, comercial e financeiro da cidade de Buenos Aires, Argentina. O microcentro é conhecido por ser o local onde a cidade foi fundada, em 1580, pelos colonizadores espanhóis. É uma área com muitos edifícios históricos, praças e monumentos, que refletem a arquitetura e o estilo de vida do passado de Buenos Aires. Além desses pontos de interesse, o microcentro de Buenos Aires é uma área vibrante e movimentada, repleta de escritórios, bancos, restaurantes, cafeterias e lojas, sendo um importante centro comercial e financeiro da cidade. É um local onde se pode vivenciar a atmosfera cosmopolita de Buenos Aires e apreciar sua rica história e cultura.